E atenção, me dá a Jaqueline Mendonça. A Jaqueline Mendonça, ontem, né, acho que foi um dos momentos mais complicados pra gente, aquela imagem, né, a Jaqueline está inclusive com o pai do Victor, que morreu no hospital de urgência de Goiânia, a família decidiu pela doação de órgãos, e ontem foi uma das cenas, assim, que eu fiquei impressionado, além da força desse pai, a dor desse pai. E a Jaqueline está com ele justamente pra que ele possa falar um pouco mais sobre como a família está lidando com essa situação. Jaqueline, boa tarde pra você. Boa tarde, Aloares, boa tarde, amigos de casa. Mais uma vez, nós estamos aqui com o seu Cleobert, agora na casa dele. Inclusive, eu quero agradecer o senhor mais uma vez por falar conosco. É um momento muito delicado, muito sensível, mas a gente sabe que esse homem está sendo uma rocha, uma fortaleza, tem muitas pessoas sendo impactadas pela força dele, né, a gente tem notícias aí até mesmo de pai, que nunca falava com o filho, procurando o filho, por quê? Porque esse homem tem tanto amor, que exala amor, que chega até a gente os sentimentos desse pai. A gente sabe que de sábado pra cá muita coisa aconteceu, a família está, assim, tentando entender tudo, assimilar tudo, mas esse homem está forte, está com a esposa do lado, dando força, dando apoio, mas a gente quer saber do senhor, a gente, como eu disse ontem, a gente está sensibilizado demais com tudo que aconteceu, a gente sofre junto com o senhor, e a gente veio mesmo pra saber como é que está o senhor, como é que o senhor tem passado, boa tarde. Boa tarde, é, não está fácil, igual eu falei no começo, foi quebrada a rotina, o hábito de acordar cedo, chamaram ele pro trabalho, junto comigo, nós dois éramos companheiros, e eu não estou tendo isso esses dias aí, de segunda-feira, não consegui entrar no quarto dele, então, estou anestesiado, eu estou vivendo um minuto depois do outro, porque não dá pra imaginar daqui uma semana sem ele, não dá pra imaginar daqui um ano, dois meses, não dá, não dá, não dá. Eu estou vivendo um minuto depois do outro. Eu soube que ele tinha muito orgulho do senhor, como o senhor serviu ao exército, ele quis fazer o mesmo, pra poder sentir um pouco daquilo que o senhor sentiu, das suas aventuras. Sim, ele, eu até conversei, a gente conversando, não só isso, ele treinou o jiu-jitsu também comigo, que eu fui treinar, ele também foi comigo, eu era meu companheiro, eu levava ele pra ele ter experiência, e eu se vi durante seis anos, eu falava pra ele, senti essa experiência, meu filho, e ele, tá bom pai, tá bom pai, eu vou, e se viu, ano passado, terceiro, deu baixo agora em janeiro, ele disse que foi experiência realmente, que a gente tinha conversado, mas ele tinha outros propósitos, queria, tinha outros objetivos, eu falei, isso aí, meu filho, vamos, eu queria que você tivesse sentido essa experiência, ele se sentiu, e começou a trabalhar, e agora é dia 25, e começou a faculdade, começou agora em março, se eu não me engano, eu estava muito feliz, falou, nossa pai, achei o curso que eu gostei, eu me identifiquei, eu falei, isso aí, meu filho, estamos juntos, você vai terminar, eu vou o que eu puder fazer, falei, que eu não ia te abandonar, e sua vitória vai ser a minha, você vai formar, não, fazer a sua formatura, sua vitória vai ser a minha, você vai ser engenheiro agrônomo. A gente, a gente tenta imaginar a dor, mas a gente sabe que o que o senhor está sentindo, só o senhor, só o senhor e outros pais, né, que perderam os filhos, podem dizer, mas o senhor tomou uma atitude muito bonita, até comentei ontem, né, eu perdi a minha mãe, ela ficou à espera de um rim por muito tempo, ela era próxima da fila, e acabou morrendo, né, minha mãe, ela tinha, ela teve a escolha de não querer, eu dos filhos, tinha muito medo de que aquilo pudesse atrapalhar, a gente também não queria que fosse de cadáver, ela queria o milagre de Deus, mas o próximo seria dela, e não deu tempo, e o senhor tomou a atitude de salvar tantas outras vidas, né, a gente está acompanhando aí, o senhor já sabe dizer como é que está essa situação, o andamento. Olha, eu não consegui mexer com isso desde ontem, quando a gente tomou a atitude, meu irmão e minha tia dele, o padrinho dele que está mexendo com essa parte, que eu sei que é pela entrevista agora, que já foram removidos já os órgãos, e que meu irmão falou que a próxima etapa agora é o corpo IPML, por causa do acidente, como é que foi, tem polícia envolvida, vai ter um processo, mas eu não estou me apegando a isso, né, então, e agora estou em casa aqui aguardando, meu irmão me falar que está tudo ok, para a gente ir para o local do velório, que eu ainda também não sei, então, assim que eles me deram a posição, que eu vou sair de casa para ir para lá. Eu sei que tem muita gente, até mesmo gente, pessoas que não te conhecem, que pegou amor no senhor, pegou carinho, pegou aquele respeito, que vão querer lá dar um abraço no senhor, na sua família, você não tem ainda o local, não foi definido sobre o velório? Não, ainda não, assim, está por alta ainda, né, mas nada horário marcado, porque ainda depende ainda da liberação do IML, local do velório, e o sepultamento ainda não, mas assim que a gente tiver, a gente vai disseminar aí nas redes sociais, quem me ligar, eu vou ter nenhum problema, eu passo sim, mas eu creio que até lá para as duas horas, uma hora da tarde, vai ter tudo ok já. Eu sei que muita gente está assistindo agora, muitos jovens, né, que estão planejando uma festinha no final de semana, que não é errado, né, a gente não está aqui para julgar isso, mas qual o conselho que o senhor dá para esses adolescentes, para esses pais que estão nos assistindo neste momento? Ei, para os filhos é... Voltei para casa, lembre que tem um pai, uma mãe, um irmão, um avô, aguardando vocês voltarem, que voltem para casa, que virem, se estiverem com amigos, se estiverem alterados, peguem o Uber, liguem para os pais, os pais eu garanto que, se você ligar ele de madrugada, pai vem me buscar, mãe vem me buscar, eles vão ficar chateados, vão ficar muito nervosos, botarem a corda nele do sono, mas eles vão, você pode ter certeza que eles vão, eles vão te buscar, vão até onde vocês estão, vão brigar, vão falar até, mas eu garanto que na hora que chegarem em casa e virem vocês deitados na cama, em que no outro dia ele vai acordar e ver vocês lá, eles vão falar, eu vou arrumar mais um milhão de vezes se for o caso, porque ele vai ter o prazer e o alívio de saber que o filho está na cama, dormindo, a noite vai acordar e vai estar lá de volta, então, só voltei para casa, só voltei para casa. Então que os pais sejam pacientes e os filhos obedientes. Sim, todos nós já te passamos, graças a Deus eu tive o prazer de passar da idade para o meu filho, e ter experiência de muita loucura que a gente passa, que a gente não tem noção, e poder criar eles, que a gente se mina sempre melhor dos filhos, e tem que ter paciência, sim, não adianta, querer que não façam, acho que seria uma hipocrisia muito grande a gente falar para o nosso filho não fazer o que a gente fez, só que a gente precisou viver essa experiência para agora poder passar para eles, e saber que tem situações que não vale a pena passar, e sim que eles precisam passar, porque vão ter filhos e eles precisam passar essa experiência para os filhos. É um homem muito forte, né, Loares, com muita história de amor para contar sobre o filho, essa perda irreparável, mas está em pé. A esposa também, como é que ela chama? Jane. Jane está ali do lado, dando aquele apoio, né, em oração, sendo a coluna da casa neste momento. Pois é, Loares, é irreparável, né, a perda do Sr. Kleuber e de tantos outros pais, que a gente sabe que o final de semana não foi fácil, crianças, adolescentes, né, pessoas assim que se foram para nunca mais e a dor fica, e a gente sensibiliza com todos, né, Loares? Pois é, Jaqueline, eu acho que a importância, talvez a gente entende a dor dele, mas a importância da gente conversar com um pai desse é para a gente tentar, não é teoria, não é falso moralismo quando a gente fala, não é autoridade pegando o pé, não é nada disso, olha isso aqui, é uma dor, a dor de um pai que perdeu o filho por uma irresponsabilidade, por talvez, às vezes, uma brincadeira de mau gosto que acaba resultando em tragédias, né, que Deus conforte essa família e que o exemplo dessa família, infelizmente, ou melhor, a dor dessa família sirva de alerta para muitos pais e muitos jovens que saem à noite, vai para a balada e aí, infelizmente, os pais são acordados durante a madrugada, durante a manhã, com a triste notícia de uma tragédia. Obrigado, Jaqueline, de um abraço a esse pai e que realmente a gente possa aprender com a dor dos outros, que a gente possa aprender com a dor de uma família como essa, que realmente é muito triste.